Essa tua pele morena só me ouve ser Paixão antiga, sou tão gordita Eu conto por uma sintoma mulher Paixão antiga, és minha vida Essa tua pele morena só me ouve ser Paixão antiga, sou tão gordita Eu sei viver sem te olhar Paixão antiga Tantas vezes amei sem pensar Nada de compara-te o amor Pois talvez do teu cheiro me dá calor Já tentei ter outro amor na vida Paixão antiga, eu sou tão sozinha Mas eu sou um tiro e sei que tu és a minha Paixão antiga, és minha vida É a tua pele morena só me ouve ser Paixão antiga, sou tão gordita Não tem corpo, eu me sinto mais mulher Paixão antiga, és minha vida É a tua pele morena, eu quero abraçar Paixão antiga, é a tua pele morena só me ouve ser